Ele tá relacionado Não precisa estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a copa do cabelo pra buxar Tempo me misturar Meus olhos bateando no teu corpo todo É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 so Eu vou chocar essa novinha, botar ela pra amar Eu vou pra essa porra, vem parar, eu vou pra essa porra, vem parar Eu vou pra essa porra, vem parar, eu vou pra essa porra, vem parar Eu vou pra essa porra, vem parar, vai me louco, a dor, dá volta, por favor Chupa a chupa, chupa a chupa, chupa a chupa, não acredita, relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a roupa do cabelo pra murchar Eu vou me misturar, teus olhos batiando no teu corpo todo É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 so Chupa essa porra, vem parar Chupa essa porra, vem parar Vá se lombosa toda, bota sua boca Chupa a chupa Eu vou chocar essa novinha, botar ela pra amar Chupa essa porra, vem parar Chupa essa porra, vem parar Chupa essa porra, vem parar Vá se lombosa toda, bota sua boca Chupa a chupa Chupa a chupa Mandela, Mandela 24 por 48 é sua ritmada por bailão